Eu não tenho essa sugestão, vou aplicá-la agora. Eu quero perguntar para você. Você... Quando você fez a pergunta, quando você fez a pergunta, vocês vivenciaram, se sentiram conectados? Sim. Sentiram até intimidade? Com certeza. A pergunta que eu te fiz, e você respondeu, eu me senti, eu acho que eu me vi nisso. Sim. Sempre querendo saber as coisas, para que outras, para você se aprovarem. Nunca você... Tudo o que você falou é um pedido. Exatamente. Ela falou basicamente tudo o que a gente sabe, o que a gente quer também, mas que a gente não tem para de abrir mão. Hoje em dia você é bicho de toda forma. a mídia social ali para aquilo. E muitas vezes a gente se perde nisso, a gente não sabe, a gente não se conecte no real sentido mesmo da mídia social, e acaba se esconde da maneira que é para ser aceita, para ser aprovada. Você não... Você fica fazendo aquilo, que é tipo uma atuação, uma representação, para quê? E mesmo assim você continua com aquele mesmo vazio, você continua se sentindo da mesma forma, uma determinada. Às vezes, pelo contrário, acrescenta coisas negativas, a sua imagem, e você não queria que fosse apresentado naquela forma. Entendeu? E senti ali a sua pergunta, parece que foi assim, uff! Foi pessoal. Foi pessoal. A sua pergunta, que assim, qual o seu nome? Lila. 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 E seu? Bárbara. Bárbara. Pois é. A Bárbara, ela me fez uma pergunta, em busca de uma resposta. Pela pergunta que ela me fez, e pelo que eu tomo, da mesma forma como você observou o meu corpo, da mesma forma como você observou o meu olhar, da mesma forma como você observou o meu voz, eu fiz o mesmo com a Bárbara. Eu percebi que no jeitinho da Bárbara, existia uma busca, além da pergunta que ela tinha me feito. Eu fiz uma conexão pessoal com ela, e dei uma resposta, além do que ela tinha me chocado. Então, a sua primeira pergunta, se isso não contradiz a minha proposta, de forma alguma, porque eu estou dando, fazendo um contato muito pessoal, com cada uma das pessoas, que vieram aqui em busca de algo, no formato jornalístico. No formato, a proposta, é uma coletiva de imprensa. Na sociedade, a gente coloca isso dentro de uma caixa informal. Mas o que está acontecendo aqui agora, entre nós, vai muito além de uma coletiva de imprensa. Muito além de uma coletiva de imprensa formal. Porque eu estou vendo como tem corações sedentos em busca de algo que está sendo satisfeito, aqui e agora. Eu não precisava falar tanto, ou não precisaria ir falando profundo, nem precisaria me doar, me expor, me colocar numa posição de vulnerabilidade como agora. porque eu não sei o que vocês vão escrever. Eu não sei o que vai ser postado com o resultado final. E, sinceramente, 99% das vezes, eu sou totalmente decepcionada com o resultado final. Eu falei, poxa, a gente compartilhou aquele momento rico todo e vai escrever com isso aqui. E eu não leio mais, eu não assisto mais as edições, eu não leio mais o resultado final. porque aonde eu invisto toda a energia é nesse momento agora, nessa vivência que a gente está tendo aqui agora. E o que eu vou levar no meu coração, o que vai entrar na vida, é esse momento que a gente está tendo aqui agora. A gente está tendo uma troca muito humana agora. Eu não estou aqui, eu estou tendo sim o privilégio de estar nessa posição, no centro das pessoas. Mas a minha preocupação não está em proteger a minha imagem ou pintar um personagem para impressionar vocês. O meu desejo é que a gente possa sair daqui satisfeito, tanto vocês quanto eu, com essa conexão pessoal que nós estamos fazendo, disfarçado de artista e jornalista. Mas esse rótulo que a gente está vivendo agora vai além disso. Não vai eu, pelo menos, estou no sentido de isso. Eu acho que a verdade das respostas ninguém estava esperando com nenhuma resposta. Porque todo mundo espera aquelas respostas padrões, artísticas e tal. E todo mundo já faz a pergunta, ah, a resposta é certa? E depois eu escrevo. Só que você começou a falar das respostas que eu estou assim. Como assim? Porque eu vi um desabar que tal. Aí todo mundo me mostrou, porque é que eu vou escrever depois, porque é muito depois. Eu estou achando bem interessante. Mas agora, o que eu ouço na sua pergunta, na sua sugestão, no seu comentário, eu vejo que você é uma mulher de muito grande ouro. Eu vejo que você é uma mulher de muita ousadia, até mesmo para fazer esse comentário, para fazer essa sugestão. É uma pergunta excelente que você traz, a qualidade que você traz, a gente quer estimar, é muito bonita. E agora, o que eu ouço, sim, talvez, gostaria de compartilhar mais com você. Talvez ter tempo de trocar mais, trocar mais ideia, ter um bate-papo mais igual para igual, como um jantar, um cafezinho, não dentro dessa estrutura tão formal. Se esse for o caso, você é muito bem-vinda, bem-vinda a fazer essa proposta também. Mas agora, se a gente está conseguindo essa formalidade, essa estrutura, e dentro dessa estrutura proposta, eu estou humanizando o quase impossível. Não de forma controladora, manipulando, mas eu só tenho uma opção. Na verdade, eu tenho duas opções. ou eu pinto uma imagem de como eu gostaria de ser vista, ou eu fluo com a situação como ela é, falando com o meu coração, notando o que eu estou notando, atendendo a uma busca, de uma forma que me... se eu vá para casa depois e falo assim, eu estou com orgulho de você. Parabéns. Eu quero ir para casa e me sentir no meu coração. Parabéns, porque você foi verdadeira. E quando eu cheguei de tímida, de outro lugar, de uma voz suave, é assim mesmo que eu me senti. Atimidada, intimidada, não sei o que me espera, não sei o que quer em mim, será que querem saber sobre o mundo, será que vieram aqui só para fazer um selfie. Sabe assim, é uma situação desconfortável e hoje eu poderia entrar jogando cabelo, fazendo pose e rolar boa noite. Não sei fazer isso. Não quero. Não tem que ver isso.